E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, mais um vídeo de hoje, tá, monstro galera, essa parada aí, nós vamos invadir aqui, ó, o setor 7, vamos com tudo galera, vamos com tudo, eu gostaria muito de pedir o like, bater uma meta aqui galera, 1500 likes nesse vídeo, beleza, vamos invadir finalmente aqui o setor 7, tá galera, mas pra isso a gente precisa ir lá na nossa base lá, tá galera, pegar as paradinhas lá, vamos entrar aqui na nossa base aqui, porra, foi suado galera, só não invadir no primeiro dia, porque eu não tinha os parafusos galera, esse foi o grande problema do tuba, não tinha os parafusos, impressionante isso, Vamos ver a nossa bike aqui, tá cheia aqui de combustível aqui, beleza, show de bola, o que que eu vou fazer aqui galera, eu vou, vamos lá pegar as paradas todinhas lá, tá galera, pegar as paradas todinhas lá, vamos ter que fazer duas viagens aqui, ô meu Deus do céu, gastar tanto combustível assim, tá galera, vamos pegar esse caixote aqui, vamos pegar aqui, show, vamos botar lá, vamos botar as paradas pra lá hein galera, ó, ha ha ha, moleque, galera, deixa o like de vocês aí, que esse vídeo merece Muito like mesmo galera, muito, mas muito mesmo, beleza galera, beleza, vou levar essas paradas aqui galera, porque que eu vou levar essas paradas aqui, eu não sei o que que pode acontecer no caminho, tá galera, não sei mesmo o que que pode acontecer no caminho, provavelmente vou ter que voltar aqui pra pegar mais coisa, tá galera, vou ter que voltar aqui pra pegar mais coisa, mas vamos lá, tem que tá se machucando ali né, tem que tá se machucando ali, impressionante isso, vamos lá na nossa motoca lá galera, Vamos jogar o circuito pra cá, essas paradas mais importantes joga pra cá, tá galera, as paradas mais difíceis a gente joga pra cá, beleza, show de bola, vamos pegar lá o que ficou faltando lá, tô com essa parada na mão aí galera, tô com essa parada na mão aqui, porque eu não sei o que que a gente pode encontrar lá né, lá não tem nada de guerra tá galera, será que a gente vai encontrar algum BR lá galera, será? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, se o BR também não xingar o tuba né, vai que o BR não gosta do tuba, tem essa parada, será que alguém não gosta de mim galera, será? Porra, acho que não, acho que não, acho que não tem ninguém que consiga porra ficar de mal com o tuba não, vamos lá galera, vamos botar um dirigir aqui, haha, moleque, porra, cumpade, que que é isso? Porra, o tubarão tá até meio doido galera, meio doido, vamos botar aqui ó, é até mais perto do que aquela área gelada lá né galera, é até mais perto que a área gelada, vamos lá, tô nervoso galera, tô nervoso, vamos ver se a gente consegue uma parada maneira, olha aí, tô com o camisão do Vascão aí galera, Vascão arrebentou, ganhou de virada Atlético Mineiro né galera, ganhou de virada, vamos ver se mudou alguma coisa aqui ó, não mudou nada tá galera? Vamos colocar aqui as paradas aqui, beleza, vamos colocar essas placas aqui, show de bola, será que eu não esqueci de nada galera? Tem isso também né, tem isso, vai que eu esqueci das paradas aqui, beleza, show, acho que ficou uma fiação lá, pelo amor de Deus né tuba, pelo amor de Deus, não pode dar mole né, é moleque, beleza, 20 aqui ó, 80, 100, ah aqui tem um fio aqui ó, completou 100, beleza, show de bola, Tem as paradas na moto né galera, que eu não peguei né, tem as paradas na moto, vamos colocar essa parada aqui tá galera, vamos lá, vamos lá na moto, rapaz A era do multiplayer tá chegando galera, a era do multiplayer tá chegando, eu vi que rodou suave ali galera, rodou suave ali pra galera, eu vou precisar de mais combustível cara, não tem jeito, vou precisar de mais combustível aí, pega aí ó, chave inglesa ó galera ó, circuito aqui, pega aí essa barra de cobre aqui, beleza, pega essa parada aqui, então tá faltando somente os parafusos mesmo tá galera? Então vamos lá voltar na nossa base lá, qualquer coisa se precisar eu pego, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, show, show, acho que tá, é porque um braço fica mais alto que o outro aqui né, porque tubarão é torto não tá galera? É a posição aqui que eu tô jogando, valeu? Vamos botar um dirigir aqui, vamos pegar de novo lá, meu Deus do céu, tô feliz demais galera, era pra missão dos primeiros e o YouTube ia trazer isso cara, porque vacilei galera, vacilei parafuso cara, que isso galera, muita felicidade, é muito caraca, para não ficar tenso, não tem nada de mais lá, mas a gente fica, fica tenso né galera? Galera, eu quero só invadir ali, só entrar ali tá? E a missão depois a gente faz tá, acho que a missão a gente pode fazer depois né galera? A missão a gente acho que a gente pode fazer depois né? Ó, 50, 70, 90, 100, haha, moleque, finalizamos, show de bola moleque, haha, é isso aí galera, é isso aí ó, opa já abrimos aqui, que a gente aperta aqui, aqui galera, humm, aqui já deixa a nossa roupa aqui hein galera, aperta aqui de novo, fecha, e aí a gente vai botar aquele traje lá e o nosso era pra ficar lá né? O nosso era pra ficar aqui ó, presta atenção ó, 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 ó lá, o nosso some né galera, que não tem nada aqui ó, não tem nada pra cá, beleza, tem a porta aberta, e olha lá, tu sai ó, aí fecha, chega perto, porra que topzera galera, que topzera aqui ó, 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 tem esses setores aqui galera, esse daqui provavelmente deve ser de amigos, tá galera? Tem essa parada aqui ó, não sei pra que que é essa parada aqui, beleza, show, vamos pegar a nossa armadura aqui, tirar a setinha daqui, uuuh moleque, boladão, dá soco? Não dá soco, não faz nada galera, não faz nada ó, e pra gente botar a nossa roupa de volta? Ah, aqui ó, ah, saquei, 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 beleza, isso aqui é o que galera? Isso aqui é o que? Ah, tá, tem que ativar aqui, nível de acesso pessoal, científico, setor 7, missão disponível, estudando anomalias, tá? Ah, inativo, necessário para detectar e estudar anomalias, ah, então a gente tem que ativar aquela parada ali, tá galera? Será que apertar aqui não dá? Opa, ativamos, ativamos ali, show de bola, vamos lá galera, vamos lá, vamos apertar aqui galera, vamos ver aqui como é que funciona essa parada aqui, tá galera? 10 minutos de vídeo já rapaz, que que é isso? Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, ô moleque, olha isso cara, ainda tem que clicar aqui para entrar rapaz, e agora? Hum, caraca, olha isso aqui, nós temos 12 cravados galera, cravados, impressionante isso, conseguimos chegar na marca do gol, rapaz? Vamos lá, entrando na zona aí galera, aqui de primeiros socorros aí, rapaz, o subarão tá doido, deixa o like, like, galera, olha isso aí galera, que top cara, que top, olha isso, olha isso aí galera, olha que lindo galera, e olha lá, tem um camarada ali ó, e aí parceiro? Deixa eu ver se dá pra escrever aqui, deixa eu ver se dá pra escrever aqui, deixa eu botar aqui meu controle aqui, tem algum BR, vamos apertar aqui ok, acho que tem que apertar ok, beleza, show, show de bola, olha isso galera, olha isso, e moleque, a parada aqui é insana hein? Ó, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, ih, o Sam mandou, ih, o que é isso aqui? Quebramos um bagulho aqui hein galera, quebramos um bagulho aqui, não tem nada aqui hein galera, não tem nada aqui, vamos ver ó, vamos passando aqui pra gente ver como é que funciona essa parada aqui, show, show, show de bola, beleza, show, Ó moleque, aqui ó, tem mais um camarada aqui ó, galera, tem mais um camarada aqui, beleza, show, vamos enfincar aqui a parada aqui galera, olha isso, vamos, vamos, ah, entendi aqui ó, a parada aqui ó galera, tem outra aqui ó, ah, tem que procurar as paradas aqui galera, pra gente poder, e aqui tem um montão de gente galera, olha isso, Ah, moleque, e como é que a gente sai dessa parada aqui galera, fui mais rápido parceiro, fui mais rápido parceiro, beleza, show, show de bola, vamos lá, vamos lá, Ninguém conversa aqui, não tem BR aqui não galera, não tem BR aqui não, vi que tem um ali ó, vou chegar na frente dele parceiro, vou chegar na frente dele, sai pra lá parceiro, aqui é tuba, aqui é o tuba, vamos completar essas paradas aqui galera, vamos completar, ih, olha lá, ele completou ali ó, safado, comar, Tá vendo, tá vendo, ele completou ali, aí ferrou né, ah, moleque, tem um ali hein galera, tem um ali, ó, essa parada aqui ó, BK8, ruptura, GW5, crescimento, e o TH9 espinho galera, rapaz, ah, moleque, a gente tem que ficar procurando, cara, tá suave na nave malandro, tá suavezão mesmo, Tem algum BR, beleza, ninguém respondeu, porque não tem, entendeu, aí o camarada chegou ali e pegou ó, não, não pegou não, acho que ele já tem aquele ali completo ali, show de bola, cadê, tem um ali ó, tem um ali pra gente completar ali, show, ih, moleque, Completar as emissões aqui ó, crescimento, show de bola, aqui tem outro aqui, caraca rapaz, bagulho demorado da porra mano, beleza, show, Hum, agora tô começando a achar com mais, com mais velocidade, o espinho aqui que a gente não acha né galera, espinho aqui a gente não acha, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, de repente eu faço algum corte aqui no vídeo aqui, tá galera, mas a princípio eu vou deixar hein, Nenhum BR galera, infelizmente não tem nenhum BR aqui, pra gente trocar uma ideia aqui ó, tem aqui ó, tem uma paradinha aqui ó, show, Vamos ver se daqui é qual, se é o, é o 2 ó, espinho galera, espinho, não bate um no outro, tá vendo, é só um pouquinho demorado né, Pra tu completar as emissões aqui cara, é um pouquinho demorado mesmo, pra tu completar as emissões aqui, mas vamos lá cara, topzera, Tem aqui ó, tem aqui, show, pega aí ó, vamos ver lá ó, estamos quase completando o primeiro e o segundo, aqui ó, Vamos pegar esse aqui, eu acho que esse aqui é espinho galera, acho que esse aqui é espinho, vamos ver, Não, é o, é o primeiro de todos lá em cima, tá galera, é o primeiro de todos lá em cima, beleza, vamos lá em cima agora, lá em cima pra gente poder ver, Caraca galera, deixa eu botar aqui assim, alguém conhece o youtuber tubarão? Vamos botar aqui sim, alguém, não tem que clicar aqui né, Alguém conhece o youtuber tubarão? A lenda? Vamos botar aqui, cara, e dá pra escrever legal pra galera, Tinha que dá pra dar murro neles né galera, e olha lá, e olha lá, e olha lá, os caras querem ficar aqui do ladinho mano, Os caras querem ficar aqui do ladinho, do ladinho do tuba, hehehe, beleza, vamos botar, Será que aquele ali dá galera? Não, não deu, ah moleque, aqui é um mapa cara, aqui é um mapa simples, Cara, muito top mesmo, pra gente poder pegar nossas experiências aqui, Eu só tô achando complicado ali, da gente conseguir as paradas dos espinhos galera, A parada dos espinhos tá pra cá, pra baixo tá, vamos ver aqui ó, Esse Tchoke aí tá querendo o Kekutuba, tá querendo o Kekutuba esse Tchoke, tá querendo o Fique, fala aí, É o Tchoke Lideu? Hehehe, Tchoke, é o Tchoke Norris né, é o Tchoke Norris, hehehe, Show de bola, falta um daquele ali galera, tá, tá complicado a gente completar ali galera, Tá complicado a gente completar ali, beleza, acho que esse aqui é o de espinho tá, Olha aí parceiro, cara, a mobilidade tá excelente cara, tá excelente mesmo, Tá de parabéns a Kefir, entendeu, tá de parabéns mesmo, porque, Olha isso cara, não trava nada, não trava nada, 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 vamos lá, vamos procurando aqui, Enquanto a gente não acha aqui galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, valeu, Espero que vocês tenham gostado aí, valeu, tomo junto aí galera, vamos ver se essa parada aqui galera, Vamos ver se essa parada aqui ó, ah, peguei o último aqui na hora que eu ia terminar galera, Ha, 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 galera, show, completamos aqui a missão, valeu, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tomo junto, abração, fui!